O Palácio dos Campos Elísios, localizado no centro de São Paulo, será o novo Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa do Estado. O casarão histórico, que já foi sede do governo paulista, estava sem utilização desde 2006 e será agora administrado pelo SEBRAE. No local será oferecida uma infraestrutura para empreendedores e projetos ligados à tecnologia, inovação e criatividade. O espaço também contará com eventos culturais, além de abrigar um museu. A cerimônia, que formalizou a transferência da administração do prédio do Estado ao SEBRAE, contou com a presença de políticos e autoridades que destacaram a importância do Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa. Ele está restaurado, telhado, estrutura, parte interna, acessibilidade para pessoas com deficiência e, por decreto, estamos transferindo ao SEBRAE para que nós termos um Centro Nacional de Empreendedorismo, de Inovação e Tecnologia. Toda a decisão de investimento no Brasil, 70% está localizada na cidade de São Paulo. E nós seremos, então, um ponto de encontro das revelações dos talentos com os investidores que queiram investir no desenvolvimento desses projetos. Então, aqui vai ser um criadouro de empreendedorismo. A estimativa é que a gente atenda aqui, todos os anos, aproximadamente 20 mil pessoas, entre empreendedores, microempreendedores, produtores, artistas, sem contar que o espaço vai ser aberto ao público, sem contar a visitação, e uma parceria também muito forte com as escolas, tanto da rede estadual de ensino, como com as FATECs e as ETECs, que vão ter nesse espaço também um centro de referência para que os alunos possam desenvolver os seus projetos e também criar as suas próprias empresas a partir do apoio que vai ser dado aqui. A inauguração dos espaços será feita em etapas. Em outubro, serão abertas as áreas de atendimento e capacitação, ambiente de co-working e incubadora de projetos. A partir de 2018, estarão em funcionamento um museu e espaço para eventos. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto